Jenny Miranda, a quinta eliminada da 15ª temporada de A Fazenda, recentemente utilizou seus stories no Instagram para interagir com seus seguidores. Durante a interação, um de seus fãs quis saber como ela se sentiu em relação aos comentários feitos por sua filha, Bia Miranda, enquanto ela estava confinada no reality show. A resposta de Jenny apontou para a resolução do conflito através do sistema judicial. A controvérsia começou quando Bia Miranda expressou sua opinião sobre a participação de sua mãe em A Fazenda 15. Jenny, no entanto, optou por não entrar em detalhes sobre seus sentimentos em relação aos comentários de sua filha e enfatizou que a questão havia evoluído para um ponto em que somente a intervenção dos judiciários seria apropriada. Ela declarou, Eu não vou dizer o que achei ou deixei de achar. Essa questão já passou dos limites há muito tempo. Fui deixando e as coisas estão piorando. Só respondo perante o juiz. Só respondo qualquer coisa dela, ou que eu tenha que esclarecer perante o juiz. Jenny também afirmou confiança em sua índole e caráter, assegurando que ela será capaz de defender suas ações perante um juiz. Ela concluiu, Sei da minha índole, do meu caráter e como eu fui como minha mãe, e ela vai ter que arcar com as consequências dos atos dela perante o juiz. Poucos minutos depois, Bia Miranda publicou uma mensagem em suas redes sociais, sugerindo que a questão judicial já estava em andamento. Ela declarou, Esquece não, hein? Você já tá na justiça e perdeu. Tô esperando pagar o dinheiro.